A Polícia Civil de Minas Gerais, em Ponte Nova, destruiu cerca de 130 quilos de entorpecentes apreendidos em operações policiais nos últimos meses. O delegado regional de Ponte Nova, Dr. Carlos Roberto Souza, fala sobre a operação realizada. Essa incineração é precedida de várias etapas de verificação, laudos periciais, autorização judicial, acompanhamento do Ministério Público, vigilância sanitária. Todo entorpecente apreendido após ser devidamente periciado, tanto preliminarmente com a sua pesagem, com a sua verificação preliminar e mais tarde com um laudo definitivo determinando sua natureza, ele é destruído por ser um produto ilícito, ele não tem serventia e ele deve ser destruído de forma segura, segura e de maneira que não contamine nem a água, nem o solo, nem mesmo o ar. Isso foi realizado, então, nesta sexta-feira em Ponte Nova. Nós não divulgamos o local por questão de segurança, pois isto vai se tornar uma rotina, se possível trimestral, de maneira que não fiquemos com nenhum estoque de entorpecente armazenado em nossos cofres, nas delegacias.